Oh, seu Luiz, oh eu aqui de novo, cantando Canta Luiz, agora na companhia ilustre de Geraldo Azevedo. Oi, vamos embora! Canta Luiz, canta Luiz, tua sanfona e teu cantar me faz feliz. Canta Luiz, toca pra nós, quero dormir e acordar com tua voz. Canta Luiz, canta Luiz, tua sanfona e teu cantar me faz feliz. Canta Luiz, toca pra nós, quero dormir e acordar com tua voz. Vai, asa branca, canta lá no juazeiro, que o assunto preto já chegou pra te escutar. Diz a calante mistério no buzeiro, que o carão já está começando a cantar. Canta Luiz, canta Luiz, tua sanfona e teu cantar me faz feliz. Canta Luiz, canta Luiz, toca pra nós, quero dormir e acordar com tua voz. Canta Luiz, canta Luiz, canta Luiz, canta Luiz, canta Luiz, canta Luiz, tua sanfona e teu cantar me faz feliz. Canta Luiz, canta Luiz, canta Luiz, canta Luiz, canta Luiz, canta Luiz, toca pra nós, quero dormir e acordar com tua voz. Canta Luiz, 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 can